Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Luz, Câmera e Gastronomia, um podcast para você que ama filmes e comida assim como eu. Para quem ainda não me conhece, sou o Zé Barreto, produtor de receitas e dicas gastronômicas nas redes sociais, então só me procurar lá, tanto no TikTok quanto no Instagram, arroba zé.barreto, o Zé é ZH, tá bom? Antes de mais nada, antes da gente começar esse episódio, eu só queria fazer uma errata aqui, no episódio anterior, episódio 7, no filme O Segredo dos Seus Olhos, eu acabei errando, falando que ele foi lançado em 2019, gente, pelo amor de Deus, me desculpa, eu quis dizer 2009, tá? E agora, sem mais delongas, vamos para o filme da semana, que esse você vai surpreender, que é O Parasita. Bom, de todos os filmes que eu trouxe até aqui, até hoje, esse, O Parasita, é o mais recente, né? É um filme coreano, ele é um drama e um thriller, mas pra mim ele é uma mistura de vários gêneros, incluindo a própria comédia. Tá disponível hoje no Telecine Play, foi lançado em 30 de maio de 2019, só chegou no Brasil em novembro, é dirigido pelo Boom John Ho, e eu trouxe aqui esse filme porque, se você ainda não assistiu, eu vou te dar aqui alguns motivos pra você assistir ele, tá? Ele foi o filme de maior destaque, um dos mais comentados no ano de lançamento, que foi 2019, e também foi o grande vencedor do último Oscar que aconteceu ano passado, em 2020, ganhando em quatro categorias, de melhor filme internacional, melhor roteiro original, melhor diretor, inclusive o grande prêmio da noite, que foi o de melhor filme, desbancando aí o irlandês, e foi o primeiro filme não americano a ganhar esse prêmio, pra vocês verem como ele fez história. E pra quem ainda não conhece o diretor, o Boom Jun Ho, eu não sei se eu tô pronunciando certo, mas eu espero que sim, ele é um diretor novo, mas ele já tem alguns filmes aí muito bons na carreira dele, que se você ainda não conhece, precisa assistir, por exemplo, Memórias de um Assassino, que foi um dos primeiros longas dele, onde ele ganhou notoriedade, O Hospedeiro é muito bom, tinha disponível no Netflix, não sei se ainda tá, O Expresso do Amanhã, que é baseado numa HQ, e por mais que seja um filme coreano, ele foi protagonizado pelo Chris Evans, que é o nosso eterno Capitão América, e que também é esse filme e essa HQ que o Netflix usou como base pra lançar essa série Expresso do Amanhã, que tá acontecendo aí esse ano. E também ele fez um filme muito bonitinho pra Netflix, que se chama Okja, que é muito legal e vale a pena assistir também. Eu trouxe esse filme, gente, por quê? Porque a Coreia do Sul é um monstro de cultura, né? E aí eu fui dar uma pesquisada e descobri que o governo da Coreia do Sul, nos últimos 20 anos, tem criado um incentivo de sua cultura extremamente massiva pra ser disseminada no resto do mundo. Isso que ele até criou um departamento de K-pop no Ministério da Cultura, rendendo pro país quase 5 bilhões de dólares ao ano. Pra vocês terem uma ideia, só com esse incentivo da cultura, o país passou de 30º pro 6º maior mercado da música do mundo de 2007 a 2017, superando o Brasil, por exemplo, que a gente é um monstro de consumo de música. E a explosão pro Ocidente, né, aconteceu em 2012, com o lançamento do fenômeno Gangnam Style do artista Psy. Quem não lembra aí dessa música que marcou, fez o maior sucesso, né? Foi, acho que, o primeiro vídeo do YouTube a passar bilhões de visualizações. Então, os caras são monstros. E foi nessa época que a influência da Coreia do Sul veio chegando mais aqui pro Ocidente. Então, influenciou muito a gente aqui no Brasil, os americanos, os europeus e todo mundo. E depois veio chegando mais essa cultura do K-pop, né? Como as bandas Blackpink, Monsta X, EXO e BTS, que hoje é a mais conhecida do mundo e vende milhões de álbuns e músicas. E, quando podia, os shows lotavam, né? Então, a Coreia do Sul é um grande exemplo de incentivo à cultura. Eu acho que o Brasil deveria olhar pra isso. Inclusive nos filmes, né? Tanto é que o Parasita é o grande resumo de tudo isso, chegando numa premiação cinematográfica americana e ganhando os maiores prêmios da noite. E falando um pouquinho sobre o filme, desde o primeiro frame, o Parasita traça um retrato crítico da realidade sul-coreana, chamando atenção pras desigualdades econômicas que dividem esse país, né? E é lá, ele mostra dois polos opostos. A família Kim e a família Park, simbolizando dois modos de vidas totalmente distintos. A família Kim, né? Vive abaixo do limite da pobreza, tanto é que no filme eles são retratados. A casa fica abaixo do solo. É uma casa meio que subterrânea, pra mostrar visualmente como eles são pobres. E os outros, a família Park, né? E a família Park é extremamente rica, milionária. E isso torna muito visível nas dinâmicas e nos problemas e nos universos mentais dos núcleos dessas famílias. Dá pra você perceber que no começo, quando o Kevin lá vai visitar, fazer a entrevista de emprego na Casa dos Parques, ele já começa saindo de casa subindo escadas, passa por monte de escadas, passa por subida de ladeiras e tal. Isso é um detalhe, é uma riqueza de imagem. Intencionalmente mostra pra gente que eles estão muito distantes um do outro ali, socialmente, quanto geograficamente e por aí vai. E apesar de contar a mesma história, o filme pode transmitir mensagens muito diferentes pras pessoas que assistem, dependendo da sua própria interpretação, do mundo, das experiências que você teve e tal. Eu acho que o grande jogo aqui desse filme, por ele chamar tanto atenção quando ele foi lançado, é de atrair a gente e a nossa capacidade de sentir empatia ou não por esses personagens, né? Pelos atos criminosos que eles cometem e tal. À primeira vista, a família Kim, parece que eles são ali muito claramente os vilões da história. E estão se aproveitando da família Parque. Dá muito a entender que a família Kim é manipuladora. Mas aí com o passar do tempo e tal, você vai olhando e assistindo o filme, você vai percebendo que as duas famílias ali são vítimas desse sistema que a gente vive, capitalista e tudo mais. E aí tem um grande plot twist nesse filme que eu não vou contar aqui. Se você ainda não assistiu e tá muito curioso, vai lá ver, menino, no Telecine Play. Se você não tem assinatura, ele te dá sete dias grátis pra você assinar e cancelar a hora que quiser. Dá pra assistir o filme que é muito legal, tá bom? Agora falando um pouco sobre as curiosidades do mundo da gastronomia, e assistindo no início do filme, a gente vê a família Kim bebendo uma cerveja ali, enquanto eles estão conversando na mesa ali da casa deles. E a cerveja que eles estão bebendo é uma F-Lite, se eu não me engano, que é de uma lata verde e tal. Fui dar uma pesquisada. E é uma das cervejas mais baratas que vendem lá na Coreia do Sul. E aí depois que o Kevin e toda a família começam a trabalhar pros parques, tem uma mesma cena bem parecida depois deles em casa, comendo ali todo mundo junto. E eles estão bebendo a cerveja, só que a cerveja já é diferente. Eles estão tomando a Sapporo. E a Sapporo não é uma cerveja coreana, é uma cerveja japonesa, e que ela é considerada lá na Coreia de um maior escalão, sabe? Então mostrando ali que por todos eles estarem trabalhando, ganhando mais dinheiro, eles começam a consumir produtos de marcas melhores e mais renomadas. Eu diria que é como se fosse a F-Lite seria a nossa Itaipava e a Sapporo seria uma Heine com a Estela Toa. E aí uma outra cena também, logo no começo do filme, quando a família tá lá comendo e tal, o Kevin tem um amigo que chega lá na casa deles pra entregar uma pedra de presente. E aí você precisa assistir o filme pra entender o que significa essa pedra. E logo depois eles vão no mercadinho lá conversar e tal, que é quando o amigo do Kevin fala pra ele ser o tutor da filha dos parques. E ali o Kevin sai do mercadinho com uma sacola, e lá eles estão tomando uma garrafa de soju. Soju, eu não sei como que se pronuncia da forma correta. O soju é uma bebida destilada coreana extremamente famosa, e que é feita à base de arroz. E aí, quando eu fui olhar mais a fundo, eu descobri que o soju, pra quem ainda não sabia, é o destilado mais consumido do mundo. Muito mais do que a vodka que eu achei que fosse ela. A Coreia do Sul também é o país que mais consome destilados do mundo. Sendo que de todo esse percentual de consumo, 97% vem do soju. E segundo uma pesquisa global da Euromonitor, divulgada acho que em 2014 e por aí, mostrou que os sul-coreanos bebem cerca de 13,7 shots de destilados por semana. Enquanto os russos, que estão em segundo lugar, consomem apenas 6 copinhos de bebida por semana. Ou seja, os coreanos bebem o dobro do que os russos. Então, pra você ver como a gente descobre tanta coisa através de um filme, né? E tem uma cena também do filme, que é a cena do pêssego, que é comida envolvendo também, né? Que é quando o pessoal quer tirar a governanta da casa dos parques, e aí eles meio que descobrem que ela é alérgica a pêssego, e aí eles começam a passar pêssego nela, os pelinhos que o pêssego solta, pra ela atacar a alergia, e aí eles fazerem o que eles têm que fazer. Tem uma entrevista do diretor, Boon Jong-ho, que ele disse que essa cena do pêssego é inspirada em uma história real envolvendo um amigo dele. Que um dos amigos da faculdade dele tinha realmente alergia a pêssegos, e todos os outros colegas achavam que isso era mentira. Então, um dia eles compraram um pêssego e jogaram nele, e o corpo dele ficou todo vermelho, o moleque se lascou e tal, e o Boon Jong-ho ficou impressionado com isso, ele retratou no filme. E por último, já trazendo a receita do episódio, tem uma cena que a família Park vai voltar do acampamento que eles foram mais cedo, e aí a senhora Park liga pra senhora Kim e pede pra ela fazer um chapaguri, que é uma espécie de lamen coreano feito com carne bovina, combinando dois tipos de macarrão. E aí eu fui dar uma pesquisada, o chapaguri, ele é uma receita muito barata e tal, e não era essa receita que eu queria trazer aqui pro podcast. Por quê? Porque eu quis exatamente trazer uma receita coreana, que ela é consumida por todas as classes, e é uma comida tradicional da Coreia, então, que tanto a família Park quanto a família Kim podem comer. E esse prato é o kimchi, é um prato típico das Coreias, considerado por muitos a base da alimentação de sua população. Então, a sua preparação de sabor é muito marcante, presente na dieta dos coreanos, podendo fazer parte durante todas as refeições, desde o café da manhã até o jantar. E apesar da receita mais famosa do kimchi ser a base de acelga, esse prato tem muitas variações. Então, a gente pode encontrar receitas com diversos outros tipos de verduras e hortaliças. Mas a preparação, basicamente, é sempre a mesma. Primeiramente, o vegetal escolhido, deixado em molho, em água e em sal por várias horas, e depois envolve o mesmo com uma pasta de arroz, pimentas, condimentos e tal. E ainda que na preparação do kimchi ele pode ser consumido imediatamente, o tradicional é que você deixe essa preparação fermentar primeiro, para depois você consumir. Uma curiosidade é que em 2013, o kimchi foi incluído na lista representativa do patrimônio cultural imaterial da imunidade da Unesco. E em 2015, foi a vez da Coreia do Norte integrar esse prato também na sua lista. Então, é um prato muito reverenciado e muito consumido na Coreia. E um dado também que é muito importante é falar que o kimchi é extremamente denso de nutrientes, com menos de 1 grama de gordura, e cada porção de 150 gramas contém grandes quantidades de vitaminas C, A, B6, B3, B2, ácido fólico e ferro. Então, além de ser um prato muito consumido, ele faz muito bem para a saúde. E vamos lá para a receita que é muito simples. Eu vou pegar um pé de acelga, você pode deixar as folhas inteiras ou cortar em quatro ou em seis, colocar num pote bem grande, um quarto de sal e um pouco de água e deixar ele de molho pressionado. Depois de uma hora, você vai tirar toda essa acelga, lavar ela muito bem em água corrente, e deixa ela no pote. Aí, o que você vai fazer? Você vai bater... Essa é uma receita que eu adaptei aqui para o Brasil, tá? Porque, normalmente, a gente não tem todos os ingredientes. Mas, basicamente, você vai pegar três dentes de alho, um pedacinho de gengibre, o quanto o seu coração mandar, uma colher de sopa de açúcar e quatro colheres de sopa de namplá que eu usei. Mas o namplá é um molho de peixe, é um molho de peixe. Se você é vegano, pode substituir por shoyu. Bate tudo isso muito bem, e aí vai virar uma pastinha que eu vou misturar com quatro colheres de sopa de pimenta em pó. Pimenta em pó é um ingrediente muito usado na Coreia, que é difícil de achar aqui, mas que eu adaptei para o Brasil, pegando pimenta calabresa e triturando ela. Então, ficou meio parecido. Eu vou pegar essa mistura, jogar na acelga, junto com cebolinha e nabo cortado. No vídeo, eu não usei o nabo, porque eu não encontrei, menina, em nenhum mercado aqui perto de casa. Mas se você encontrar, você pode colocar o nabo também. Mistura tudo isso, coloca num pote de vidro ou de plástico que fique bem vedado, e deixa ele fora da geladeira de 12 a 18 horas. Por quê? Porque ele vai fermentar. Depois disso, você pode colocar na geladeira e tá pronto pra consumo. É muito gostoso, é apimentado, mas é um prato que vale a pena experimentar se você ainda não teve curiosidade, não tem um gosto muito diferente. A acelga fica crocante e você pode comer com vários outros pratos, tá bom? Então é isso, gente. Vai lá nas minhas redes sociais, conferir os vídeos dessa e das outras receitas dos podcasts antigos. E qualquer coisa, é só me mandar uma DM lá no meu arroba zh.barreto, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau! Este podcast é produzido e editado por Brava House.